É isso aí moçada, chegamos aqui no Houston Space Center, Houston Space Center na NASA E aqui já tem uma réplica do ônibus espacial Explorer Em 2012 ele veio pra cá, foi construído lá na Flórida, aliás o Kennedy Space Center lá na Flórida E o Houston aqui, Space Center no Texas, são duas bases de lançamento aí da NASA A gente tá explorando um pouquinho, vamos entrar, dar uma observada aí Aqui também tem um foguete, ó, tem uma réplica de um foguete Então é espacial, mundo, gostoso demais, cara Eu quero que você venha comigo pros Estados Unidos, a gente é especialista em Estados Unidos Eu já vim 191 vezes, talvez quando você vê esse vídeo já tenha passado de 200 aí Porque é minha meta, eu quero viajar muito, quero vir muito pros Estados Unidos Que aqui é um país realmente sensacional Os custos são legais, gente, você consegue, ó Eu aluguei aquele Tesla ali, ó, vermelhinho ali, ó Tesla, 60 dólares um dia, por dia E você não gasta gasolina, né? Parei pra abastecer ele ali, ó, no supermercado Pluga ali na carregador do Tesla, vai lá, faz sua compra Quando você volta, seu tanque tá cheio, olha só que coisa legal, gente Então, vou mostrar também dicas de como dirigir um Tesla, né? Não é fácil não, hein? Tem que ter aí, fazer uma boa pesquisa aí Beleza? Então, vamos continuar Houston andando aqui Vou te mostrar mais imagens da NASA aí E vamos mostrar um pouquinho da praia também, Galveston Ali no Golfo do México Então, passeio legal, gente Passeio legal pra você Tem também Dallas, você pode ir pra Dallas Tem San Antonio aqui no Texas Várias cidades aí famosas Até pelos times de basquete, né? Houston Rockets, o Dallas Maverick O San Antonio Spurs, né? Então, ó, super legal, beleza? Dica do Japa aí, vem pra Houston, vem pro Texas Vem pros Estados Unidos, vem com o Japa da TV Música Ó, quando você chega aqui no Tesla, ó Você já põe aqui, ó A chavinha, ó O espelho abre Opa! E aí, aqui você aperta aqui, ó Com o dedão e puxa Olha aí Dica especial do Japa, hein? Aí a gente entra no carro Ele já tá geladinho Cara, vou baixar o som aqui Incrível, porque o ar-condicionado fica ligado Eu não sei se ele fica ligado o tempo todo Ou por alguns minutos Mas toda vez que eu entrei no carro O carro tava com o ar-condicionado ligado, ó A chavinha aqui, ó Você põe aqui, atrás, ó Atrás do porta-copos Põe a chavinha aqui Pisa no freio Pisei no freio E aqui no câmbio Esse aqui é o câmbio, ó Coloco pra baixo com tudo Drive, ó Apareceu aqui, ó Drive Tá? Drive significa que é pra dirigir Pra cima Ré Claro que eu vou manobrar agora Então, ré E olha só O tanto de câmera que aparece, cara Só pra andar ré Tem câmera pra trás Pro lado, pra frente De ponta-cabeça Tudo quanto é jeito, ó Então você dá ré Não precisa nem olhar pra nada É só manobrar Porque tem tanta câmera E outra Ele tem sensores também Ele vai te avisando Sobre qualquer coisa Que esteja fora aí Do seu padrão Aqui do meu lado Já tem outro Tesla Coloque o cinto de segurança Você devia ter colocado antes já, né? Aí aqui Pra baixo Drive E aí já aparece o meu GPS Olha só que legal Beleza? Ó, aqui ele tem um sensor Olha, vai reconhecendo os carros De um lado Do outro Beleza? Então quer dirigir um Tesla Vem com o Japa da TV Pro Estados Unidos E aí moçada Chegamos agora aqui em Galveston No Texas Praia aqui No Texas Fica no Golfo do México Mesmo Golfo ali Que passa na Flórida Porém É uma pequena diferença Lá na Flórida As águas são mais abrigadas Então Vocês tem Barba mais limpinha, né? Aqui a água já é mais Escura Mas mesmo assim Olha que praia linda Tem uns golfinhos ali As estátuas ali Não é golfinho de verdade não Ó Olha isso Lá na frente tem um piero É ali ó Roda gigante Tudo Muito legal hein Essa praia aqui de Galveston Então pra você quando vem pro Texas Dá aquela esticadinha ali ó Vem pra cá Rapidinho Meia horinha de Houston Eu vim pra cá Vale a pena Hoje eu não vou ter tempo Mas o quente seria aí ó Sentar ali na cadeirinha Enfrentar esse marzão maravilhoso Água quente Porque tá um calor, cara Calor de verão mesmo Beleza? Então Vem pra cá Vem com o Japa da TV Vem pro Texas